Pernoite, eu trouxe uma acompanhante pra gente lanchar Eu sei que você tá estressada, mas posso explicar Eu sei que o ritual da gente era não se apegar O cardápio é mil mulheres pra saborear Não sei se foi a macerate ou então o jaguar Quando vi o estrela cadente do teto solar Tira o biquíni dentro da nave pra aproveitar Simulando o ensaio pra poder ligar Marijuana tem diversos pra legalizar O uísque é macalã pra gente blindar O uísque é macalã pra gente tomar E se não tem felicidade, calma, eu vou comprar A vida é curta e muito bela pra economizar Viagem de cruzeiro e corrida de nasgar A minha usina de dinheiro é bilhões de caras E se não tem felicidade, calma, eu vou comprar A vida é curta e muito bela pra economizar Viagem de cruzeiro e corrida de nasgar A minha usina de dinheiro é bilhões de caras A minha usina de dinheiro é bilhões de caras Ave Maria, tinha que ser o de orelha Já vai avisando a concorrência Você tá voando, cachorro E foguete não tem ré Tem noite, eu trouxe uma acompanhante pra gente lanchar Eu sei que você tá estressada, mas posso explicar Eu sei que o ritual da gente era não se apegar O cardápio é mil mulheres pra saborear Não sei se foi a Maserati ou então o Jaguar Quando viu estrela com a dente do teto solar Tira o biquíni dentro da nave pra aproveitar Simulando o ensaio pra poder lidar Mariana tem diversas pra legalizar O uísque é o macalã pra gente tomar O uísque é o macalã pra gente blindar E se não tem felicidade, calma eu vou comprar A vida é curta e muito bela pra economizar Viagem de cruzeiro e corrida de nascar Na minha usina de dinheiro é bilhões de caras E se não tem felicidade, calma eu vou comprar A vida é curta e muito bela pra economizar Viagem de cruzeiro e corrida de nascar Na minha usina de dinheiro é bilhões de caras Na minha usina de dinheiro é bilhões de caras Ave Maria, tinha que ser o de orelha É orelha, já vai avisando a concorrência Você tá buando, cachorro E foguete não tem ré Tchau! Tchau!